Vai, vai pra lá então, vai pra lá, eu vou dar empurro 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 Ai, ele tá me envelhecendo Ai, ele tá me envelhecendo Ele tá me envelhecendo Ele tá me envelhecendo Você tá filmando? Você tá filmando? Ai, só me envelhece a mãe Que graça de negócio Agora é no Youtube Com vocês Apresentando a piscina do terror Com o Samara Eu sou o Michael Jackson Vou elas se quisessem Eu amo você Ai, eu amo, eu vontade Deixa eu ver Róis Ai, eu somosậnações Apa, eu amo Eu Division Wow!